Mangueira Um morro com seus barracões de zinco Quando amanhece Que esplendor Todo mundo te conhece Ao longe Pelo som do seu tamborim E o rufar do seu tambor Chegou A Mangueira chegou Chegou A Mangueira chegou Está sendo alto Mas parece um céu no chão Sei lá Em Mangueira a poesia Fez o mar Se relaxou E a beleza do lugar Pra se entender Tem que se achar Que a vida não é só isso Que se vê É um pouco mais É um pouco mais Que os olhos Não conseguem perceber Que as mãos não ousam tocar E os pés recusam pisar Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Não sei não Não sei de toda beleza De que eles falam De que eles falam Sai então somente do meu coração Em Mangueira a poesia Mão sobe e desce constante Mão sobe e desce constante Sei lá Sei lá Não sei não A Mangueira é tão grande Que nem cabe explicação Sei lá Não sei Sei lá Não sei não A Mangueira é tão grande Que nem cabe explicação Banqueira, teu cenário É uma beleza